Nesse terceiro episódio, como comprometi para vocês, eu quero mostrar um pouco mais da escolha de um pânico que o Igor fez no sistema São Mateus, lá em Camapuã, no estado do Mato Grosso do Sul. Acompanhe! A vantagem do sistema de integração lavoura-pecuária é que você experimenta variedades. Hoje eu tenho seis variedades de capim, de pasto aqui na fazenda. Essa aqui é a aruana, um pânico. Hoje ela está nas águas, depois que entrou nas águas ela está muito bem, está com uma carga de seis novilhas e meia por hectare. Mas quando eu formei ela, joguei ela depois da soja, em março, ela é muito precoce para sementear, então ela não formou bem. Lá em março, então eu não consegui usar ela na seca. Eu só fui conseguir usar ela a partir de final de setembro, depois das primeiras chuvas. Mas aí também ela explodiu, eu achei até que eu ia ter que replantar, fazer replantio aqui. E hoje é o melhor passo que está tendo a fazenda em termos de produção, de suporte de pastagem e também de ganho. Você vê a novilhada dela, está muito bem, muito gorda. Um capim macio, rebrote muito rápido. Hoje ela está com nove dias. Que tirou o gado daqui. Então é um capim que vem rápido. Ainda não fiz, ela está com a adubação só residual da soja. Ainda não fiz outra adubação. Esse gado chegou aqui em junho do ano passado, bezerra de desmama. Ele já vendeu um pouco para a matriz. Deu 12 arrobas e ponto 4, se não me engano. E já matou também uma carga. E a gente espera matar esse gado aqui no final de março. 12 arrobas e meia. Hoje ela está com 340 quilos. Você olha, ela está bem cheia. Só com mubi, não tem proteinado. Então é custo barato, aquela ideia. Está aí um pouco mais do relato do Igor sobre o capim aruana. Que é uma cultivar de pânico máximo. Muito utilizado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porque ele vai muito bem no frio, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, o Igor também teve uma experiência. No início não tão boa, mas no final teve excelentes resultados. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. No próximo episódio, vou falar um pouco mais sobre formação de pastagens. Que também aprendi lá na propriedade dele. Então te aguardo. Até a próxima! Tchau!